Xuxa tá toda moderna, gente. Tá moderna, tá inovando no visual e a gente trouxe os detalhes pra vocês verem desse novo haircut da apresentadora da Record. Roda a vinheta. Já sabem? Se não sabem, eu vou falar. Se inscreva no canal, ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação, já compartilha esse vídeo, já comenta, o YouTube entende que vocês estão amando esse conteúdo que a gente faz com tanto amor e carinho para vocês. E hoje é dia de falar da eterna rainha dos baixinhos, Xuxa Meneghel, atual apresentadora do The Four, programa de caloros aí da Record TV. Inclusive a gente já fez vídeo sobre o programa, contando como funciona. Pra quem ainda não entendeu a dinâmica, a gente vai deixar aqui embaixo o link. Mas a Xuxa tá, né, resolvendo uma coisa um pouco camaleão. Cada hora tá com um visual diferente, tá usando muitas redes sociais pra dividir esse momento metamorfose na vida dela. Porque ela tava com o cabelo um pouco mais curtinho, bem platinado, agora tá mais curto ainda. Tá assim, quase careca, né? Então quem deve tá chorando com isso são as marcas de produto de cabelo, né, que adoravam a Xuxa e agora vão fazer o que com a Xuxa assim? Ah, tem problema, ela continua com o Monange, né, que é hidratante, uma coisa assim. Mas tá, eu adorei, tá sensacional o visual. Eu achei que deu uma rejuvenescida. Inclusive tô achando Dona Xuxa muito mais jovem, muito mais fresh no The Four do que na época do Dance in Brasil. Eu adorei o cabelo curtinho, platinado. Os looks dela tão muito melhores do que aqueles longos, cheios de brilho que ela tava usando no Dance in. Ela tá apostando nos modelitos mais curtos. Cheio, tem muito brilho também, mas tá mais moderno, Luiz. É, então, eu acho que no Dance in ela é um pouco travada ao formato. Sim. Esse The Four é novidade aqui no Brasil, né? Não tem nada parecido. Então ela sente mais a vontade pra se soltar e tudo mais. Ela gosta ali, ó, de interagir com as pessoas que tão concorrendo a uma das cadeiras, gosta de interagir com os jurados e acha que ela tá feliz de assumir um formato, como o Luiz disse, inédito aqui no Brasil. E vocês tão gostando do The Four? Conta aqui, ó. Vocês gostam de programa de calor? Vocês tão acompanhando o novo programa? Comenta aqui embaixo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Tchau!